Olá Moluscos e Moluscas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que está falando do Moluscast, hoje nós vamos jogar Emily's Away, que é um joguinho que muita gente pediu para esse canal e cá nós estamos com Emily's Away, que eu não sei que porra de jogo é esse, porque nós começamos com o som do Windows, né, então, isso aqui é um computador, eu posso desligar o computador, posso reiniciar o computador, capítulo 1, 2002, 2002, ano sênior da raiva, desculpa, Screen name, é para me logar, eu posso botar qualquer nome aqui, meu nome aqui, que nome eu posso aqui, guri, guri escroto 22, não, 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 screen name, eu quero meu screen name, qual vai ser pessoa mais linda, não, pô, não dá de botar pessoa mais linda, não dá de botar aqui, é, cuzão, eu sou um cuzão, Meu primeiro nome é Molusquete, pode ser, eu posso botar um ícone, sênior, 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 Harry Potter, legal, Blink, Red Hot Chili Peppers, Eminem, é, vou botar do Eminem aqui, porque nós é louco, Limão Town, sapo 100%, puto, meus amigos ali online, oh, é, Emily, Emerly35 se juntou, é, é, hello, hello, eu posso digitar? É, mas eu tenho que digitar, Emily, hello, caraca, eu tô no mesmo, hi, legal, vamos bater o papo, eu gosto do seu novo ícone, ele é o melhor, então, e aí, tudo tranquilo? É, então, o que faz? Falando com você, vamos lá, talking to you, o que você está fazendo? Eu sou o cuzão, mano, tá bom, eu sou o cuzão, é, é, LOL, bom, sem merda, eu só apenas estou escutando música, você gosta de Coldplay? Sim, eu gosto de Coldplay, totalmente, o seu último álbum é realmente bom, Emily vai se lembrar disso, tá bom, Realmente é, eu fico muito feliz por gostar dele, eles são meus favoritos, as letras deles me ajudam em My Info, como assim em My Info? É, você vai na festa do Travis hoje à noite? Não sei quem é Travis, mas eu vou, vamos lá, talvez, eu não me decidi ainda, eu não me decidi, né, Você deve ir, é, it be no fun, vai, não será divertido sem você, tudo bom, eu não, pô, eu não sabia que eu representava tanto assim uma festa, pode crer, É, é, é loucura que nós já, temos, que? It's crazy that we already have in end of school parts, é, é louco que a gente já está tendo as festas finais da escola, é, 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 o que que eu posso falar aqui? Que o Travis continua um bosta, eu posso falar aqui que eu não posso, eu vou dizer que eu mal posso esperar para que, que a escola termine, vamos lá, I can't wait for high school to be over, o cuzão é o cara, né, já, 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 mudando de assunto assim, o mesmo aqui, eu quero sair da escola, Ah, você, like you know Brad from, como o Brad da sua turma de matemática, ele não para de, você gosta do Brad da sua turma de matemática, ele não para de me mandar mensagens agora, Ah, o que que ele está falando? Vamos querer saber, né, o que que ele está falando? Ele, that's real, and, calma aí, ah, eu dei gente, não, não é eu dei gente, é que a gente digita assim, That's real, and talk or something, I'm not really paying attention, ele realmente quer falar sobre alguma coisa, eu realmente não estou prestando atenção, Ah, cara, apenas mais um mês para a graduação, nós estamos tão velhos, é, é, para se formar, né, na graduação, para terminar, para se formar, É, tá bom, eu vou falar que eu estou tão excitado para o colegial, Haha, sim, eu estou tão excitado para o colegial, você pegou, ah, você já escolheu uma escola? Tá, é, eu não fui aceita, aceita na escola ainda, eu, eu vou ter que ir em outras, mas está tudo bem, alguma coisa melhor do que a high school, Para onde eu vou, para que escola você vai? Então, tipo, eles têm que escolher, tipo, é como se terminasse a escola e fosse para a faculdade, Aqui no, usando a linguagem brasileira, tá ligado? Então, eu posso colocar Business Art Engineering School, É, não sei, gente, eu vou para a escola de engenharia, vamos colocar, é Engineering School, Eu não tenho certeza, o que tipo de engenharia eu quero fazer, mas eu tenho certeza, é, que será uma delas, Tá, isso é demais, você sempre foi super esperto, eu tenho certeza, que você vai conseguir, Mesmo que nós vamos, mesmo que nós fomos para escolas diferentes, você promete para mim que você estará aqui para mim? É, totalmente, absolutamente, nada pode manter-me, manter-me longe de falar com você, você é uma das minhas melhores amigas, Caralho, Emerly, nossa, aqui ó, amorzinho, nós, e você é um dos meus também, você sempre vai ser molusquete, Meu Deus, meu Deus, e agora, está ficando tarde, eu espero que Julie, venha aqui para, nós podemos arrumar para a festa, Você está saindo tão cedo? Are you leaving soon? Você já está saindo? Sim, é, logo Julie estará aqui, e nós dois, vamos para a festa do Travis, Se você, tá, if you are coming soon, you should probably leave soon, tá, se você também vai sair, você também vai sair cedo, Vejo você lá, tá, eu vou lá, sim, definitivamente, você me encontra lá, caralho, eu vou ter que ir na festa, Demais, eu estou me arrumando, esperando a Julie, espero que Brad pare de me mandar mensagens, Ou, eu vou ignorar as mensagens, vejo você depois, see ya, Até mais, Emily's away, Caralho, tá, sim, tipo, bom dia Emily, foi um prazer falar contigo, Capítulo 2, 2003, Freshman Year, Ah, legal, agora já melhorou os ícones, eu posso escolher aqui, Pô, eu posso escolher um gato, um cachorro, um gato, um koala, um macaco, Kill Bill, Piratas, Nemo, Matrix, Não sei o que porra é essa aqui, não sei o que porra, 50 centímetros, mano, Eu vou botar um macaco que eu me identifiquei com um macaco, Caralho, meus amigos aqui, E, Merlin, assim, Mosquete, hey! I like your new icon, Ah, eu também gostei do macaquinho, Eh, what's up? Hey, what's up? How's it going? Ah, eu apenas estou fazendo o dever de casa, Escutando música, e você? É videogames, Just playing this videogame, Que tipo de música você está escutando? Vamos ver, Coldplay? Snow Patrol, Tá bom, de Coldplay pra Snow Patrol, Eles apenas, They just come out their new album, Final Straw, Have you heard? Se eu ouvi o último álbum do, Do Snow Patrol, né, Que é o Final Straw, Yes, 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 Eu ouvi sim, É um grande álbum, Puta que pariu, You always know the best music, What's your favorite song of it? Ai, meu Deus, Eu preciso falar qual é a música favorita, Patrick, Faz um favor pra mim, Abre aí, Pesquisa aí, Álbum, Snow Patrol, Rápido, 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 Senão a mulher vai ficar louca aqui comigo no jogo, Sim, Eu estou fazendo isso no meio do vídeo, E me diz as músicas que tem, All to be deaf, Wow, Gleaming Auction, Tá, E... Whatever's left, Spitting game, Chocolate, Run, Grazing me, Save me, Sobrenar Clocks, Thinking, Tiding little fractures, Wains and memes, Tá, eu vou botar Clocks, Que foi o que apareceu aqui, Valeu, Patrick, I think I like Clocks the most, What? Esse não é uma música do álbum, Caraca, Como assim? Sobrenar Clocks, Então como você está gostando da escola de engenharia, It's hard, It's hard, Hard, Acho que nós não estávamos falando da mesma coisa, Não gostei, É hard, Eu sempre tenho um monte de trabalho, Mas no final estou aprendendo um monte, Parece eu na faculdade, Só tomo no cu, Mas aprendo bastante, Bom, Isso é bom na tec, Enfim, Freshman, O que é Freshman? Pesquisa aí o que é Freshman, Ah, A pessoa vai falar no cu, Não, É sério, Pesquisa aí o que é Freshman, Eu sei lá, Tá bom, Não vai precisar o que é Freshman, Eu não lembro o que é Freshman, Freshman, Man é homem, Fresh eu não lembro, Enfim, Tá bom, Ela está fazendo Freshman, Que tipo, É um tédio para ela, O inglês hoje está uma bosta, Desculpa, Tem alguns planos para hoje à noite, Vamos dizer, House Party, Yeah, I have to go, In a few, My friend, Mike's throwing, A massive house party, Então a gente tem uma grande festa, Numa casa, Oh, Isso parece ser divertido, Não beba demais, Eu vou, Eu vou me cuidar, Não se preocupe, Eu tomarei cuidado, Você tem planos para hoje à noite? E aí? Não, Brad, É, Tem uma banda, E, Que? Brad tem uma banda praticando, Então eu apenas estarei no meu quarto, Eu conheço Brad, Ah, Sounds Like Two, Brad é aquele cara que ela está falando, Band Practices Sounds Like Two, Caraca, Véi, Haha, Você é um pouco, Wait, Tá bom, Ele é um grande namorado, É o namorado dela, Você lembra-se dele da escola, Sim, Que ele te incomodava, Eu lembro do capítulo passado, Que te incomodava, É, Nós estávamos nos encontrando, Por alguns meses agora, Nossa, Oh, É, Sim, Estou feliz por você, Estou feliz, Por você, Together, Não, Espera aí, How did you two get together, Como vocês se juntarem, Né? Ai meu Deus, Ai meu Deus, Lembra-se que da grande festa que nós tivemos na última noite, Enquanto eu estava longe de Brad, Me mandou um monte de mensagens, Sobre os seus sentimentos, No início, Eu achei que era um pouco entediante, Mas depois, Enquanto eu estava, Porra, Para de mandar mensagem, Mulher, Tá, Eu estava ficando bravo, Nós está, Começamos a conversar novamente, Sobre o verão, E, E nós íamos para a mesma escola, Então, Nós, Tínhamos um pouco de coisa parecida, O que, Vamos perguntar para ela o que, O que ele gosta, Você ama ele, Então, Você ama ele, Toma, Aquela pergunta, Aquela cartada, Dez, Ou, Eu não sei, Ló, Amor, É uma palavra forte, E algumas vezes, Ele pode ser um idiota, Mas, Quando ele é bom, Ele é realmente bom, Aí, Um idiota? Espera, Como ele é um idiota para você, Jerk, Jerk, Eu apenas disse, Que nós temos alguns argumentos, Algumas vezes, Nós somos muito stubborn people, So we can go back and forth a lot, Tá, Então, Tipo, Eles discutem, Mas, Eu gostei de falar, Quando algumas coisas são boas, Elas são realmente boas, Eu posso dizer, Você merece mais, Eu vou dizer, Parece como um mau relacionamento, Honestamente, Emily, Isso parece como um mau relacionamento, Caralho, Tá uma merda, Essa relacionamento, Você tá errado, Ó, Eu fico que é apenas, Que é um relacionamento normal, Todos os casais, É, Discutem, Tanto, É, Eu realmente me preocupo com você, Ok, Apenas sabendo que, Apenas saber, Que, Eu só, Apenas tô dizendo que eu realmente me preocupo com você, Terror people really care about you, Caralho, Não é só eu, E, Tipo, Eu tirei o eu, Tá ligado, Eu dizendo, Não, Eu realmente me preocupo com você, E botei, Não, Há realmente pessoas que se preocupam com você, Caraca, Listen, Ok, Escuta, Eu acho que nós estamos ok, Eu não quero muito falar sobre isso, Mas, Cara, Eu posso dizer, Você deve terminar com ele, Desculpa, I'm sorry, Eu apenas estava, Tentando fazer você feliz, Caralho, Tá bom, Mas eu estou feliz, Eu prometo, Oh, Uau, Tá ficando tarde, Você precisa, Ir pra festa, Não precisa, É, Eu preciso ir, Eu vou pra festa, Sim, Eu devo ir, Caralho, Esquentou o papo, Ok, Eu falo com você mais tarde, Bye, Emerly is awake, Caralho, Tá bom, Capítulo 3, Vamos lá, 2004, E só for more years, Só for more, Olha só, Tem novos ícones, Eu posso botar aqui, Ó, Os incríveis, É, Um monte de bosta, Green Day, Eu vou escolher dessa vez, Um coelho, Porque eu gosto de coelho, É, Meus amigos aqui, Eu quero ver, Eu quero ver meu body list, Tem o Brad Draco, Aqui, Perfil pessoal do Brad, Pera aí, Já te respondo, Tá, É um guitarrista, Baterista, Procura-se um baterista, Ah, Eu ando na rua sozinho, Enquanto eu procuro meus sonhos, Foda-se, Eu não gostei dele, Não, Vamos ver aqui, Emerly, Nosso tempo está acabando, Você não pode puxar por baixo, Tá, Você não pode, Fazer parar de gritar, Uma música do Muse, Algumas vezes isso, Caralho, As mais profundas cicatrizes, São as únicas que nós podemos ver, Eu estou tentando, Cara, Por exemplo, Uma frase bem depressiva, Vamos ver aqui, Nós temos, Imagine, Light it up, Light it up, As you with a choice, Even if you cannot hear my voice, I will be right beside you, Don't patrô, Eu gosto dessa música, Figuring it out one day at a time, Tá bom, Don't panic, Tem uma galera aqui, Tá bom, Falar com a Emerly aqui, Hey, Monsketch, Emily, Hey, Ela está na fase de escutar music, Que nós podemos ver ali, Emerly35, How's life? I feel like we haven't talked a while, Tá, Ela perguntou como é que está a minha vida, Faz muito tempo que a gente não se fala, É, É, Tá boa, Tá boa, Tá boa, Como está a sua? É, Tá ok, Tem alguns planos para essa semana, Hanging out, Just hanging out with my friends, Tá, Apenas sair com meus amigos, Ah, Isso parece ser divertido, Tudo parece ser divertido para ela, Quem é Emma? É, Uma amiga, Oh, Ela é uma das minhas amigas, Oh, Legal, Eu não lembro que você tenha falado sobre ela antes, É, Como vocês dois conheceram? Tá numa aula, Em uma das minhas aulas, Ela é uma engenharia, Uma estudante de engenharia, Assim como eu, Então, Você gosta dela? Não, 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 Eu realmente não gosto dela, Ela é apenas uma boa amiga, Caralho, Mesmo pergunta que eu fiz para ela, Né? Vamos, Cat, Parece que as coisas estão realmente muito boas, Isso é tão bom, Ah, Você tem alguns planos para essa semana? Mudando de assunto, É, Vamos lá, Vamos para esse final de semana, Quer dizer? Bem, Eu e Brad, Vamos para ver um show, Mas isso não vai acontecer, Nós terminamos na última semana, Caralho, Oh, Me desculpe, Oh, Emily, Eu me desculpe, Como você está? Ainda bem que ela terminou com esse babaca, Né? Eu estou ok, Estou um pouco weird, Desde isso, Eu e ele, Temos um grupo de amigos, Então, Está um pouco esquisito, Ah, Eu realmente me sinto, Ah, Sozinha, Você sabe? Eu estou aqui para você, Caralho, Bom, Você sabe, Eu estou aqui para você, Eu não, Eu sei, E agradeço por isso, Eu apenas me sinto muito abandonada, É, Por que você quebrou com ele? Porque, Ele tem amigos nojentos, Então, Eles, Soa como, Como, Como os amigos nojentos, É, É, Eu também acho, Mas, Eles são meus únicos amigos, E, Eles, Também são amigos com o Brad, Like what did I do wrong, O que eu fiz de errado? Oh man, Eu estou começando a chorar, Please don't cry, Awe, Please don't cry, Eles são idiotas, Você é demais, Você é uma pessoa demais, Obrigado, Me desculpa por ser um pouco irritante, Ah, Eu sempre estarei aqui para você, Está tudo bem, Emily, Eu sempre estarei aqui, Para você, Oh, Que bonitinho, Né? Obrigado, É, É bom falar com você sobre isso, Eu realmente não tenho a chance, De, To vent yet, No problem, I know you do the same, Tá, Eu sei que você faz o mesmo, Eu sou um cuzão, Tá bom, Vamos lá, Vamos lá, Caralho, Nossa treta, Eu quero perguntar para você uma coisa, Mas, Eu estou com medo, De que você me, Eu dei, Tá, Prometa-me que você não vai me odiar, Tá bom, Vamos lá, Eu prometo, O que é? Meu Deus, Eu estou até com medo do que seja, Né? Na festa do Travis Senior, Lembra que nós estávamos enjoados e ficamos falando, Tá, Nós paramos um tempo no playground e estávamos olhando as estrelas, Well, Por que você não me beijou? Caralho, Caralho, Eu estava junto com ela, Estava numa festa, A gente foi para um cantinho, Ficamos olhando as estrelas e não nos beijamos, Ai, Agora tem que responder, Eu não sei, Eu não, Eu não sei, I don't know, Uma respostinha simples, Reto, Assim, Eu não sei, Eu não sei, Eu estava sempre sonhando, Como as coisas, Poderiam ser, Se você fizesse, Eu não sei, Parece um pouco estúpido, Eu acho, Eu queria ter beijado você, Ah, I wish I had kissed you, Caralho, Hey, I have an idea, Eu acho que eu vou beijar, Maybe, Você pode me visitar no final desse final de semana, Eu realmente uso, Eu tenho tempo livre da escola, E nós sempre, Dizemos que vamos visitar um outro, O que você acha? Not a good idea, As long as just a friend, Por favor, Please, Vamos visitar, Eu amarei ver você, É hoje, Porra, Que eu desencalho, Ótimo, Ah, Eu realmente estou muito excitada, E como seus planos com o Ema? Ah, Eu, Eu não estou preocupado, Eu farei uma, Me darei uma desculpa, Ok, Eu não quero apenas, Estragar as coisas, O que você quer fazer, Este weekend, Um, 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 Vamos ver, O que você quer fazer, Nesse final de semana, Hang out with my dorm, Saí fora para uma festa, Um, 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 Apenas qualquer coisa, Na volta do campus, Parece bom para mim, Devo trazer meu álcool, Eu tenho um pouco, Ah, Eu tenho, Eu tenho um pouco, Caraca, A gente vai beber junto, Ok, Eu realmente estou muito excitada, Para ir visitar, Ô merda, Atualmente, Agora eu tenho que correr, But, Eu vejo vocês final de semana, Ok, Of course, Cara, Isso vai ser muito bom, Bye, Emily's away, 2004, Ótimo, Vamos lá, Capítulo 4, Ano Junior, Beleza, Estamos indo, Olha só, Posso escolher um ícone, Dessa vez, Olha só, Tem vários aqui, Dessa vez, Eu vou escolher aqui, Gorilas, Porque gorilas é bom, Olha só quem eu tenho, Emily has sign, Hey, Hello, Oi, I know, Sabendo, Faz um longo tempo, Desde a última vez, Que nos falamos, That's ok, Sem problemas, No problem, Eu tenho ido, Que? I've just been going through a lot lately, Tá, Tá tudo bem, Eu tenho feito esse negócio muito tarde, Tá tudo bem, Sim, Tudo está bem, Só escuta, Eu estava esperando que nós pudemos falar sobre coisas, Ok, Of course, O que que se passa, É, Eu acho que as coisas estão estranhas entre nós, Você não sentiu isso? Eu não senti nada, O que que está se passando, O que que está acontecendo, Eu acho que é por causa do último ano, As coisas estão estranhas desde que eu vim te visitar, Mosquete, Por favor, Seja honesto comigo, Eita, Did you plan that we should hook up, Eu não lembro o que que é hook up, Legal, É, Vamo lá, I hoped we would, Acho que é, That we would, Acho que é pra gente ficar junto, Né? Espero que sim, Nossa, O meu inglês é uma bosta hoje, Em retrospectiva, It's just since so planned out, Eu espero, We hung out with your friends at our old campus, And then go back to your dorm to drink, Tá, Esse foi pro seu quarto de beber, Did you want us to get really drunk? Of course not, Of course not, Vamo negar, Apenas bebemos muito, Você que, Não, Ah, Eu não sei, Eu sei, I just, Eu apenas, Eu não sei, Você não quer hook up? Cara, Não lembro o que é hook up, A gente não seria terminar? Não, É, De tudo depois que eu fiz, É que tudo aconteceu muito rápido, Apenas me fez me sentir diferente, Em, De uma forma mal, Eu espero que não, 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 Não mal, Apenas diferente, Eu não sei, É, Você sempre vai ser, Você acha que nós sempre vamos ser os mesmos? Caralho, Caralho, Pesado essa, Eu realmente não sei, Me desculpe, As coisas estão realmente pouco estranhas pra mim agora, Eita, Mas, Obrigado por falar comigo sobre isso, Nós podemos falar a qualquer hora, Então, Como está a escola e tudo? É, Está tudo de boa, Apenas a mesma coisa de sempre, Mano, Então, Como está seu amigo Mike? Ele está bem, Ele está mais sério sobre a escola e as coisas que vai fazer, É, É, É ruim quando as pessoas mudam, O que tem sobre sua outra amiga, Emma? Ah, Nós nos falamos, Algumas vezes, Caralho, Lembra dos meus amigos, Ela é apenas uma amiga? Ela é apenas uma amiga, She's just a friend, Oh, Ok, Me desculpe, Eu não acho que nós podemos fazer isso agora, Ah, Tem alguma coisa errada? O que está acontecendo? Não, Falando sobre, Just kind of hard, I've got to go soon anyways, Eu tenho que ir, Nós nos falamos depois, Ok, Ela está ficando louca, Olha a impressão minha, O que está acontecendo? Emily saiu, Beleza, Gente, Caralho, Então, Tem o capítulo 5 agora, Beleza, Capítulo 5, Senhoriera, Olha só, Após escolher aqui, High School Musical, Vamos escolher isso aqui, Vamos, Dale, Ela me chamou, Hey, Foi o primeiro a chamar, Tem que ser assim, Com esse crush, Hey, How are you? Como você está? Eu estou bem, Como você está? Eu estou bem, Caraca, Aquela conversa chata, Tá ligado? Tu faz com o crush? Então, Pois é, Vamos, Como você está me sentindo? How have you been? Como você está? Vivendo, Sei lá, Tudo parece que está muito bom, É, O que tem de novo na sua vida? As perguntas que a gente faz, Né? Vamos ver o que ela vai responder, Nada, Na verdade, Apenas terminando o colagial, Oh, I don't know se você sabe, Me, Eu e Brad voltamos, Oh, That's great, Pô, Satisfação, Voltou com ele, Foda-se, Obrigado, Nossa, Seco, Toma, Na boca, Aceita, Como está sua filha? É, Well, É, Ela, Soube que eu, Menti sobre a sua visita, Iiii, Naquele final de semana, Oh, I'm sorry, Não tem problema, É, Não tem, Tanto fácil, Whatever, Foda-se, Caguei, 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 Well, No colégio, Está quase, Terminando, É, Você acredita que nós já somos quase adultos? Mano, Não, Definitivamente, Não me sinto como, Como se passaram quatro anos, Nós tivemos alguns tempos bons, Né, Em colégio, É, Um pouco, É, Um tanto, Um monte, Eu não quero lembrar do passado agora, Well, Ok, Sem problemas, Não falamos do passado, Vamos falar do futuro, Meu nome é Cusão, No jogo, Estou apenas, Tired, Estou apenas enjoada, De relembrar memórias, Então, Você tem alguns, Projetos, Grandes, Na frente, Para sair, Apenas um, Mas, Está quase pronto, Você vai voltar, Para, De volta da sua, Você vai voltar para casa, Are you going to move back home? Não imediatamente, Eu tenho, Enquanto, Até agosto, Ah, O que eu posso contar para ela? Como, Está a sua semana, Semana sendo? Cara, É, As perguntas mais idiotas do mundo, Eu estou fazendo para ela, Está ligado? Está sendo bem boa, Bem ocupada, O que você está fazendo, Agora? Caralho, Um interrogatório, Com a Emily, Eu estou fazendo, Apenas meu, Meu trabalho, Oh, Do you ever miss things? Oh, Goodbye, Ok, I think, Eu acho que eu estou indo, Até mais, Ok, Bye, Bye, Nossa gente, Eu saí, Nossa, Nossa conversa está seca, Emily's Away, By Kyle Sealy, O joguinho é isso, É como uma pessoa muda com o tempo, Como, Como ela consegue ser uma filha da puta comigo, Eu não consigo acreditar que o jogo é só isso, Bom, Eu vou ficando por aqui, Pessoas, Comenta se você, Para mim, Aí embaixo, Se o jogo é só isso, Que eu não acredito que seja só isso, Que é, Aqui ó, 2013, 2004, 2005, 2006, Me falou 5 anos, E essa, Emily, Emily, Me tratou feito um cachorro, Cuidei, É um homem, Ele é um homem? Não sei, Não, Eu cuidei dela, Pô, Fui amiguinho dela, Tive que aturar ela, Falando o Brad, Fui lá, Fiquei com ela, Beijei ela, Bebi com ela, Aí ela para de falar comigo, Não, Agora ela é uma pessoa, A vida dela está ótima, E foda-se eu, Tá bom, Tá bom, Então pessoal, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Deixe seu like, Abraço, Mundo Cat, Valeu e falá, Tchau,